Hoje foi aprovado um projeto de nossa autoria da CCJ, que institui o programa Espaço Infantil Noturno no município de Goiânia. Nada mais é do que abrir o CEMEIS para que possam receber crianças e que as mães ou os pais trabalhem no período noturno, desde que comprovado esse horário de trabalho dos pais. Esperamos fazer isso, começar com alguns CEMEIS descentralizados, esperando que isso se torne uma prática no município de Goiânia, para que a gente possa atender integralmente as nossas crianças, as mães e os pais.